Legal. Hum, olha lá, Sorrow, 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 que isso? Pega ele, 1x1, 1x1, e aí ele sabe, e aí ele sabe, eu já fiz a molotov, aí, 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 beleza! Hoje tem Clutch do Coldzera, garotinho, hoje tem Clutch do Coldzera, olha aí, que beleza. Aí, 7x3, Sorrow, Sorrow. Cara Gal, Sorrow, mas cara, que da hora, porque tipo assim, até o round que a gente dá uma entregadinha, vamos dizer, que o cara joga muito bem, que o cara tem um baita américo também, a gente consegue capitalizar como ponto pra gente, e a economia tá boa, então nem vai fazer tanta falta assim. Cara, estrela, viu? Começa a ter estrela aí o time. E esse time, ele, pô, sobra quatro. O Feirão é a maior comunidade do mundo de comércio livre de skins de CSGO. Lá você consegue comercializar suas skins pelo melhor preço, diretamente com outras pessoas. Participe já, é totalmente gratuito.